Não vem metendo essa que ficou apaixonada Sem essa de romance foi um lance na madrugada Sem essa de romance foi um lance na madrugada Catei, joguei na cama, acabou que eu deixei molhada Ela subiu pelas paredes, ficou descontrolada A noite foi uma loucura, foi sequência de sarrada Agindo na transparência eu já passei a caminhada Aí mina, não se ilude que só foi uma pentada Não vem metendo essa que ficou apaixonada Não vem metendo essa que ficou apaixonada Sem essa de romance foi um lance na madrugada Sem essa de romance foi um lance na madrugada Eu bem falei contigo, tu que quis ficar comigo Então preste atenção, não vem nessa linha agora Que eu não tenho coração E tu não me comove com esse papo de paixão Mas se quiser fazer a cena, se quiser fazer a cena Faz teste pra malhação Não vem metendo essa que ficou apaixonada Não vem metendo essa que ficou apaixonada Sem essa de romance foi um lance na madrugada Sem essa de romance foi um lance na madrugada Catei, joguei na cama, cabocão, deixei molhada Ela subiu pelas paredes, ficou descontrolada A noite foi uma loucura, foi sequência de sarrada Agindo na transparência eu já passei a caminhada Aí mina, não se ilude que só foi uma pentada Não vem metendo essa que ficou apaixonada Não vem metendo essa que ficou apaixonada Sem essa de romance foi um lance na madrugada Sem essa de romance foi um lance na madrugada Eu bem falei contigo, tu que quis ficar comigo Então preste atenção Não vem nessa linha agora que eu não tenho coração Que tu não me comove com esse papo de paixão Mas se quiser fazer a cena Se quiser fazer a cena Faz teste pra malhação Faz teste pra malhação